Se você soubesse o que era comida hoje, meu Deus do céu, não vou sair lá lá também, né? Mas olha, o senhor foi lá buscar? Não, o que nós vamos fazer lá? Nós foi buscar comida e foi lá ver o espaço que estão criando só pra você lá, que está concretando lá. O espaço lá só pra nós lá. Porque os lugares que pagam o carro assim, é na terra. E o nosso lá, bem no centro do carro, né? O trabalho deles lá tudo. E tudo concreto. Estava um cabão em concretar lá pra nós entrar com o carro lá. E até que nós vamos tudo sábado, vamos lá dentro. Que chique! Óh Olha que linhas pra ver! Quer que eu ande? Nossa, o senhor e o queijo. Óh o queijo. Olha, sete! Obrigado.